Senhoras e senhores, meio-dia, mais 44 minutos agora em Macapá, Mapá, Brasil. Recebendo aqui o doutor Edgar Coutinho, otorrinolaringologista. E vamos falar a respeito dessas questões de rinite, sinusite e faringite também. Vamos começar a desenhar. Boa tarde, tudo bem com o senhor? Boa tarde, tudo bem, graças a Deus. Vamos primeiro começar a definir cada questão dessa aqui. Não é, doutor? A rinite, por exemplo. Então, o sufixo it, rinite, sinusite, faringite. Então, quando fala em it, quer dizer que tem alguma inflamação ou até infecção. Então, a rinite se refere mais à parte nasal. Então, uma grande maioria... Rinite. Rinite. A grande maioria das rinites é onde ela tem um fundo alérgico, né? Alergia de poeiras, vamos dizer assim. Então, quando a pessoa tem um sintoma nasal mais pronunciado, né? De entupimento no nariz, obstrução nasal, coriza, espirra muito. Então, aí a gente vai chamar mais de rinite, né? Rinite. Então, é... Bom, mas aí a rinite, ela pode passar para sinusite ou não? É, porque veja só. A gente divide, né? Vamos dizer assim, por uma questão de ser prático, né? Vamos dizer, no tratamento. Mas, quando afeta a mucosa, ela vai ser afetada quase como um todo, né? Então, quando ultrapassa a parte da rinite, já começa a parte da sinusite. E a maioria das vezes é uma rinocinusite. São as duas, né? Rino? Rinocinusite. Rinocinusite. É, rinocinusite. Então, a maioria das vezes é uma rinocinusite. Então, já está afetando os seios da face, que são esses ossos que são ocos, vamos dizer assim, né? Que ficam em volta do nariz, né? E eles também começam com um processo de inflamação. Agora, doutor... Doutor Edgar Coutinho. A questão da sinusite, que pega os seios da face, ela infecciona ou inflama? Como é que é? Primeira a inflamação, depois infecciona, é isso? É, geralmente é nessa ordem mesmo. Porque a grande maioria é uma inflamação, né? E de origem alérgica, né? Poeiras. Em cima disso, há algum... Desenvolvimento de algumas bactérias, né? E aí ela infecciona, ela vira secreção purulenta, né? Sim, pronto. É aí que eu queria chegar. É nessa secreção. E para quem está nos ouvindo agora, eu sei que tem muita gente, essa hora é uma hora complicada, que é a hora do almoço. Mas você precisa saber. E tem um odor terrível, né? Tem. Um odor muito forte. Tem, sim. A pessoa, ela sente um cheiro. É insuportável. É, ela sente, ela mesmo sente, né? Um cheiro insuportável mesmo. Aí já é uma infecção. É, já é uma infecção. É secreção purulenta. Que o pessoal fala que é aquele catarro amarelado, né? Ou esverdeado até. É. E aí, enquanto não resolver a parte infecciosa, a pessoa continua sentindo esse odor, né? Agora, se a pessoa não procurar o médico, então aí já viu como é que é, porque já está no estado de febre e cada vez aquela coisa vai aumentando mais, né? É, com certeza. Veja só. Os seios da face, que são paranasais, eles são estruturas que estão ao redor do nariz, porém, eles têm uma proximidade grande do cérebro e do cone ocular, dos olhos, né? Então, às vezes, se não for tratado adequadamente, né, pode haver o que a gente chama de uma complicação. Que é quando essa infecção passa para os olhos ou passa para o cérebro, né? Se for para o cérebro, seriam os abscessos cerebrais, né? Quando é para o olho, seria a infecção periorbitária, né? Que são complicações sérias. Então, é muito sério, muito sério. E daí tem que, como especialista, como médico, para poder ele entrar numa carga de um medicamento, de antibiótico. Antibiótico, né? Tem outro tipo de... Como é que fala sempre na lavagem nasal, sei lá, isso aí, não vai adiantar para esse tipo de... É, não, assim, ele é um dos tratamentos, né? Você fazer a lavagem nasal com soro fisiológico adequadamente para tirar esse excesso de secreção, né? Mas é lógico que tem que entrar com antibiótico, anti-inflamatórios, né? E anti-alérgicos, né? Então, tudo isso aí vai ajudar bastante. Agora vamos bater aqui na faringite. Bom... Faringite. Aí, a faringite também está ligada a essa questão de alergias, de processo alérgico, clima, como é que é? Com certeza. A faringite também é uma inflamação, né? Da parede da faringe, né? Ao lado, nós temos as amígdalas, que hoje mudou de nome, mas a gente continua chamando de amígdala, né? E a faringe, ela fica nessa parte central, vamos dizer assim. E hoje é muito comum mesmo a pessoa ter a parte alérgica e se manifestar mais como faringite. E algumas doenças, né? Que a gente trata também, por exemplo, a COVID, né? A COVID, ela se manifesta mais como uma faringite. Aí já é uma infecção também, né? Então, é uma patologia, assim, muito comum no consultório. A amidalite, para o pessoal fazer já uma diferenciação, né? Já é um quadro mais... É uma infecção das amígdalas. É um quadro mais exuberante, vamos dizer assim. A pessoa fica com mal-estar, tem febre, né? Fica realmente de cama. Agora tem uma... Tem o seguinte. Na amida, às vezes é atingido só um lado. Sim, pode ser um de um lado, sim. E, às vezes, aquilo pode virar um... Abscesso, é correto o nome? Abscesso, exatamente. E aquele troço, ele vai... Bom, aí você fica no estado... Aí vem febre, vem um monte de coisa, aquele troço vai aumentando. Com certeza. Vai aumentando. Eu lembro muito bem que uma determinada época, eu tive um troço desse na amida, né? E com um médico especialista lá, ele... Ele observou e disse, olha... Aí me passou umas injeções, caríssimo, cada um. Muito caro. E ele disse, não te preocupa que isso vai arrebentar e vai... E vai tomando... E resolveu. Eu sei que resolveu a história, mas aquilo... Aquilo arrebentou mesmo. É, a grande maioria dos abscessos, né? Dependendo do... Se for bem inicial, você pode tratar, né? Clinicamente, com medicamentos. Mas uma grande maioria a gente tem que fazer... Cirúrgica. A gente tem que fazer uma incisão e fazer uma drenagem do abscesso, né? Dependendo de cada caso, até a operação junto com a... Da amidalectomia, né? Que é retirada das amidas. É mais difícil. Hoje em dia a gente prefere drenar e num segundo tempo fazer a cirurgia, né? Agora, a questão da contaminação. Nesse caso da amígdala, contaminação. Então, na época, a gente conversando e ele dizendo, pô, você pode pegar em... Essa contaminação pode acontecer... Pode acontecer numa... Pode acontecer num copo, num microfone, em algum objeto que você esteja... Enfim, isso pode já ter uma... Alguma... Você já está com algum problema e a porta está aberta. Isso pode ocorrer? É, na verdade, assim... Nós temos, né? Na mucosa oral, por toda a boca, vamos dizer assim... Bactérias. Todo mundo tem, né? E existe um equilíbrio, né? Dessas bactérias. Quando há uma... Vamos dizer assim, uma diminuição da imunidade, né? Então, alguma bactéria que seja mais patogênica, ela começa a se desenvolver. E aí provoca essa infecção, vamos dizer assim. E... Então, daí ela... Existe vários tipos, né? De bactérias que podem, potencialmente, patogênicas, né? A gente tem que entrar, muitas vezes, com o antibiótico correto, né? Algumas vezes, nós temos que fazer um exame, né? Ver qual é o antibiótico mais sensível, né? Quer dizer, qual que é a sensibilidade ao antibiótico e entrar com esse tipo de antibiótico. Eu digo que é a contaminação, né? Como é que a pessoa se contamina? Como a pessoa se contamina com aquilo, né? Não, na verdade, é o que eu estou falando, assim, você pode se contaminar de várias formas, né? Desde o copo d'água e tudo mais, mas não é uma contaminação, assim. É muito difícil você passar isso para uma pessoa. Você está lá com a bactéria... Ela... Patórica... Você já tem do bem e do mal, estão equilibradas. É, estão equilibradas, né? E aí, de repente, há uma diminuição, né? Da imunidade e essa bactéria que já está lá... Aproveitou. Aproveita e já... E já infecciona. Já infecciona. Infecciona a cardíaca, a amidalite, etc. A secreção amidalite. Seja o que for. Agora tem pessoas bem, muito mais sensíveis que é preciso fazer... Vive tendo crise. É, com certeza. Vive tendo crise. E é preciso fazer a cirurgia e retirar. Retirar das amigas. Então, nós temos, assim, vários parâmetros, né? Criança, né? É uma coisa. Adulto, é outra, né? O adulto, se você tem uma amidalite mesmo, né? Que seja ela duas, três, quatro vezes por ano, já tem uma certa indicação. Por quê? Porque o tratamento da amidalite preconiza você ficar em repouso. Sem trabalhar durante, pelo menos, oito dias, né? Né? Então, você imagina isso, uma, duas, três vezes por ano. Então, a operação, nesse caso, né? O pós-operatório é semelhante. Vai ser uma semana. E depois? É. E essa pessoa vai ficar sem... Sem essa possibilidade de ter esse foco, né? De infecção. Vai ficar livre disso aí. Vai ficar livre. Agora, doutor, a mudança de... Mudança de clima. Vem o verão. Aí, agora, nós estamos em inverno amazônico. E a gente vê o aumento de casos de gripe. E aí, já ninguém sabe o que é mais. Se é gripe, se é dengue, se é covid. É. Entende? É um negócio complicado. E ataca a garganta. É. Nariz. E mistura tudo. Mistura tudo. São muito parecidos, né? Essa mudança, realmente, de clima. Essa diminuição, vamos dizer, da imunidade. Né? E... Tá aparecendo, muitas vezes, algumas viroses, né? E que não é a covid. E tem a covid também, né? Aí, a gente tem que fazer os exames, né? O médico, a gente já... Já suspeita mais quando é mais covid, ou quando é uma virose, né? Então, a gente já... Mas a gente pede os exames, sim, os necessários, né? E já trata adequadamente. Agora, pra gente evitar... É... Evitar isso aí, ou minimizar isso. Bom, nós sabemos que tem. Começa pela questão da... Da... Pela imunidade, né? A gente tem que estar com alimentação... Alimentação, pelo menos, balanceada. No mínimo possível, balanceada. Mas, a questão do líquido. Diariamente, ele é capaz de... Eu tava ouvindo um grande amigo do Nordeste Brasileiro, ele dizendo... Não, na hora que o vírus bate na garganta, se você tomar água, ele desce pro estômago, o ácido do estômago mata. E ele falava dessa maneira de... Entende? E... Daí, todo mundo levou na gozação. Mas tem sentido isso? É... É... No sentido, assim, de hidratação. É lógico que... Cair no ácido, né? Do estômago... O vírus morre. É... Morre. É... Nós temos também toda a flora bacteriana e... Da... Da própria mucosa, nós temos imunoglobulinas, que a gente também age localmente, que é imunoglobulina A, né? Então, você mantendo um estado de... Um estado, assim, de imunidade bom, a bactéria não prospera. Ela é eliminada com a defesa natural que nós temos, já que são as primeiras defesas, né? E aí, que nem você falou mesmo, é uma alimentação correta, né? É... É... Dormir bem, descansar, não tem coisa melhor pra imunidade do que... O sono. O sono. Isso aí é... É provado e... Hoje em dia, a gente sempre tá devendo. E o sono, ele recarrega as baterias? Com certeza. A imunidade melhora muito com o sono. É muito... Impressionante, né? Muito. Porque, na realidade, o nosso corpo tem tudo pra defender. Tudo. Os ataques, né? Mas, infelizmente, a gente deixa a nossa defesa a desejar, né? Com certeza. Às vezes eu falo assim, olha, você vai ter que ficar em repouso por tantos dias. Não, mas o torto... Bom, é difícil hoje, realmente, as pessoas descansarem, vamos dizer assim, né? Mesmo assim, final de semana, a pessoa fala, não, final de semana usa pra descansar, né? Mas as pessoas também não... A maioria, quando eu falo essas pessoas, inclusive eu, né? E aí a gente sempre tá... Em atividade. Em atividade, né? Não, tem que descansar. Eu considero assim o sono o melhor, o que existe melhor pra imunidade. Alimentação, obviamente, né? Líquidos, né? Sempre tá bem hidratado, né? Então, isso tudo é fundamental, né? E principalmente, pra questão da garganta e... Enfim... Você tem que estar... Nós que usamos a minha ferramenta, que é a voz... Ah, sim. Eu tenho que ter a água constantemente. Água. Porque senão as cordas vocais ali, ela... Sim, sim, sim. É impressionante. Elas atritam e já... Sim, tem toda... Já causam problema. Tem toda... Elas são... É uma mucosa, né? Que reveste as pregas vocais, né? Então, é sempre bem hidratado. Com certeza. Absoluto. Agora, tem certos líquidos que... Que... Aí é o caso da questão do álcool. É... O... É lógico, né? O álcool não... Não hidrata. Não hidrata. Não hidrata a coisa nenhuma. Pelo contrário. Ele desidrata, né? O pessoal fala... Na questão, assim, da ressaca. Você vai beber água, né? Porque ele desidrata, né? Ele age lá na... A nível renal, né? E provoca uma desidratação. Então, realmente não tem, assim... Indicação nenhuma, né? O álcool, né? Às vezes a gente ouve... Ah, eu tenho que tomar um... Um... Pessoal, né? Uma dose. É uma dose, não sei o que. Não. Não tem... Existe coisa melhor, né? Vamos dizer assim. Não tem que tomar... Tem que ter álcool no sangue. Se não tiver álcool no sangue... É. Tem que ter uma dose de álcool. E não tem nada a ver. Pode ajudar, vamos dizer... A desinibir a pessoa. É, mas... Em relação à qualidade da voz, não. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Absolutamente nada. Agora, nós, por exemplo... É... Que usamos as cordas vocais... Que precisamos sempre estar... Atentos à questão das viroses... Sinusite, rinite, faringite... Essas coisas aí... É... O segredo é esse. É o sono... O repouso... O sono... A hidratação... E uma alimentação... No mínimo... No mínimo... Né? Do minimório, como diz aí... Isso. De ter uma alimentação básica... Que possa... É... Ajudar na... Na imunidade, né? É... O profissional da voz... Vamos dizer assim, né? É... É... Luctores... É... Pastores... Cantores, né? Então... Professor, né? Principalmente também... É... A gente sempre recomenda... Fazer... Uma vez por ano, pelo menos... Uma consulta com a otorrina... Para a gente poder fazer o exame de... Laringoscopia... Ver como é que estão as pregas vocais... E se por um acaso... Já começar a desenvolver... Alguma inflamação... Daí a gente sempre pede... Um tratamento com... A... Fonoaudiologia, né? Para poder... Corrigir e prevenir... Né? Problemas futuros, né? O famoso calo vocal... Calo vocal... Esse é o mais temido... Ele tem mais medo desse negócio... O calo vocal... O tratamento é... Fonoaudiológico... Noventa... E cinco por cento... Ele só vai... Para a cirurgia... Quando ele fibrosa... Ele fica duro... É... Mas isso requer muito tempo... De... 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 De patologia... Sem tratamento, né? Fez a fonoterapia... Corretamente... Ele regrede... E vira... E para nós também... Nós temos essa... Essa... A caixa de ressonância, né? Que é o cérebro... O rosto, o cérebro... É... Deus é perfeito... Ele faz a... A caixa... Seios paranasais... Não é? Os seios aqui... Do... Do... Que eles são... Que recebem... No caso da... Da sinusite... Da farigite... Não... Da sinusite... É... Da sinusite que inflama, né? Que inflama... Então isso aqui... Ele é ou... Ele forma uma caixa... De ressonância... De som... Né? É... Uma caixa de som... Eu estou falando aqui... Então a minha voz... Eu vou adequar... E posso... Eu posso aqui... Conversando... Posso impostar a voz... Torná-la mais grave... Mais... E daí entra... A corda bocal... Com... A... A caixa... Que é o... O... Como é que eu posso dizer? Aqui o... O... O rosto... Né? Os seios da face... Os ossos que compõem... É... É um conjunto de tudo... Um conjunto, né? Com certeza... Se não estiver funcionando... Aí é que eu chego... Se não estiver... Se não estiver tudo bem... Pessoal... A pessoa que está com... Por exemplo... Com obstrução nasal... Muito forte, né? Ela fala que tem a voz anasalada... Anasalada... Então... Na verdade... Não é anasalada... É desanasalada... Mas... Para facilitar... A falar a nossa voz... Verdade... Então... Isso aí importa, né? Doutor Edgar Coutinho... Doutor Edgar Coutinho... Eu sei que tem muita gente nos ouvindo... E está cheio de dúvidas... Mas... O senhor teria algum número... De telefone... Que pudesse informar... Para alguém... Entrar em contato... Tirar alguma dúvida? Eu trabalho na... Na minha própria clínica, né? Que é a... Into... Que é o Instituto Norte de Otorrino... Into... Isso... O telefone lá é... 981... Hã? 25... 6145... 981... 25... 6145... Isso... 981... 25... 6145... Esse é o WhatsApp... Esse é o WhatsApp também... Pode mandar a mensagem lá... 981... 25... 6145... Doutor Edgar Coutinho... Otorrino Laringologista... Isso... É um prazer... É um prazer... Tê-lo aqui conosco... Prazer também... Muito feliz...